Olá, eu sou a professora Bel e trabalho com literatura e contação de histórias do projeto Arte para a Vida do Instituto Sociocultural do Hospital de Amor. Hoje eu vou trazer para vocês poesia com música, como isso mesmo. Eu trouxe para vocês poesias do Mário Quintana. A gente vai ver uma poesia linda chamada Canção da Primavera. E primeiro eu farei a leitura da poesia e depois eu vou colocar a música para vocês ouvirem, que é uma produção do músico Márcio de Camilo, do CD Crianceiras, que está no YouTube, nas plataformas Spotify, Deezer, enfim, fácil de vocês encontrarem. Então vamos, eu vou ler para vocês primeiro a canção. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dancemos todos em bando. Dancemos todos, dancemos. Amados mortos amigos, dancemos todos até não mais saber-se o motivo. Até que as paineiras tenham por sobre os muros florido. Agora eu vou colocar a música. Olha que legal. Vamos acompanhando, tá bom? Poesias de Mário Quintana. Agora a Tibel vai cantando com vocês, tá legal? Vamos ouvir para a gente decorar. Um, dois, três. Então vamos. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dançamos todos em bando. Dançamos todos, dançamos. Amados mortos amigos, dançamos todos até não mais saber-se o motivo. Primavera cruza o rio, cruza o sonho que tu sonhas. Mas na cidade adormecida, primavera vem chegando. Catavento enlouqueceu, ficou girando, girando. Em torno do catavento, dançamos todos em bando. Dançamos todos, dançamos. Amados mortos amigos, amados mortos amigos, dançamos todos até não mais saber-se o motivo. Até que as paideiras tenham por sobre os muros floridos. Até que as paideiras tenham por sobre os muros floridos. E aí, gostaram? Vocês viram que interessante? Quando a gente ouve a música, a gente aprende mais fácil o poema. Então, eu espero vocês até o próximo poema, que a gente vai ouvir do Mário Quintana, do CD Crianceiras. Tchau! 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 Tchau!